Olá pessoal, aqui é Marcelo da MG, peça de acessórios. Estamos aqui hoje para demonstrar como é que se troca os amortecedores de um porta-maras de um carro. Aqui é o New Fiesta, mas pode ser um Gol, um Zandeiro, qualquer carro, tá? O ideal é você ter duas pessoas para trocar. Um para segurar a tampa e o outro para ir tirando os amortecedores velhos. E é simples, com uma chave de fenda você consegue fazer esse serviço. Uma chave de fenda da ponta-finta. Vamos começar. Um segura porque a tampa pesa, tá? Aí você vem aqui, ó. Encaixou, puxou. A parte de baixo, a parte de baixo é a mesma coisa. Encaixou ali? Aí, ó, saiu. É necessário que você retire os dois, para depois sim colocar os amortes. Do outro lado aqui, ó, é a mesma coisa. E o rapaz ali segurando, porque a tampa pesa mesmo. Ó, já passou. Aqui embaixo, ó. Mesma coisa. Não tem segredo. Seu cara, qualquer, você mesmo em casa troca. Você e sua esposa, você e seu filho, você e sua filha. O encaixe. Ele tem a travinha aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Nos dois. Aí, o que você vai fazer? Você encosta aqui. Tá vendo? Faz assim, ó. Pronto. Aqui em cima. Mesma coisa. Pronto. Um lado. Você está encaixado. Você vai pegar o do outro lado agora. E vai fazer a mesma coisa. Encosta. Encaixa. Por que que é ideal você tirar os dois? Porque dependendo do fabricante, é, da diferença de milímetros ou meio centímetro. Só que a tampa aqui em si, ela tem uma tolerância que ela pode abrir mais ou menos, se for o caso. Não tem problema. Tá? Não são todos que tem a medida exata igual a original. Muitos tem uma diferencinha de milímetros ou de centímetros. Se você tentar tirar só um, e tentar colocar o, colocar o novo no lugar, e ele for, é, um, meio centímetro, três milímetros maior, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele é um pouquinho maior, e aí não vai te dar a tolerância para você poder mexer o porta-malo. Tá? Aí, ó. Amortecedor novo, trocado. Fechou. Se você pegar um amortecedor desse, né, e fizer, tentar destravar ele na mão, falar, ah, não, tá travado. Não, ele não está travado. Ele não, ele não, o novo, ele não pode baixar. Ó, esse aqui baixa, já tá no limite. Mas você pega o novo mesmo, ele, você não consegue baixar na mão. Dependendo da, do, do carro também, tá? E é isso aí, é, são muitas dúvidas que eu estou vendo aí nas vendas, nas compras. E estamos aí para soltar isso daí. Obrigado, galera, até a próxima.